A TV Brasil exibe, ao vivo, três partidas válidas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste final de semana. A jornada esportiva da emissora pública destaca os Jogos Ceará, C, X Ponte Preta, SP, neste sábado, 12, às 16h45, Botafogo, SP, X Operário, PR, no mesmo dia, às 21h10, e o Clássico Regional Goiás, Gol, X Vila Nova, Gol, neste domingo, 13, às 18h. A cobertura do canal para essas disputas começa antes de a bola rolar com o pré-jogo. Durante esse aquecimento, a equipe da TV Brasil apresenta informações sobre os clubes, revela a escalação dos times e atualiza a tabela do Brasileirão. A jornada esportiva da TV Brasil no sábado, 12, tem dois duelos. À tarde, o canal público transmite o Jogo Ceará, C, X Ponte Preta, SP, disputado no Castelão, em Fortaleza. A programação entra no ar às 16h45 e a partida inicia às 17h. Luciana Zogai narra o confronto que tem os comentários de Raquel Mota. O repórter José Omar Vieira Lima traz as informações direto do estádio. O Ceará, C, está em sétimo lugar na tabela da Série B com 45 pontos. A equipe venceu 13 partidas, empatou 6 e perdeu 11. Visitante, a Ponte Preta, SP, tenta se afastar da zona de rebaixamento para a Série C. O clube está na 14ª posição, com 35 pontos. A macaca tem 9 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Mais tarde, ainda no sábado, 12, às 21h10, começa a cobertura da TV Brasil para a disputa Botafogo, SP, X Operário, PR. O apito inicial para o embate no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior paulista, é às 21h30. A narração é de André Martes com os comentários de Brenda Balbi e Rodrigo Ricardo. O mandante está na 15ª colocação do campeonato com 35 pontos. O Botafogo, SP, ganhou 8 partidas, empatou 11 e foi derrotado em 11 também. Já o Operário, PR, é o oitavo na competição, com 42 pontos. O clube paranaense venceu 12 jogos, teve 6 empates e perdeu 11 vezes. O destaque da programação esportiva da TV Brasil no domingo, 13, é o Confronto Goiás, Gol, X Vila Nova, Gol. A emissora faz a cobertura do Clássico Regional a partir das 18h. A disputa ocorre às 18h30 no estádio Elé Pinheiro, também conhecido como Serrinha, em Goiânia. O duelo que acirra a rivalidade no estado tem narração de Luciana Zogai. Os comentaristas escalados são Raquel Mota e Sérgio Dubocage. As reportagens no gramado ficam aos cuidados de Cássio Neves. No meio da tabela, o Goiás, Gol, ocupa a 11ª posição com 41 pontos. O time tem 11 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Já o Vila Nova, Gol, está mais próximo do topo da tabela. Na 6ª colocação, a equipe fez 46 pontos. A campanha contempla 13 triunfos, 7 empates e também 10 resultados negativos.